Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente tá aqui no jogo do Amigos da Cris, que significa Rhyme of Friends. Então, vamos entrar no ônibus. Vem, pai! Bora! Bora! Ai meu Deus! Eu não me suspeita, me botaram pra cá, né? Como é que entra no ônibus? O papai não sabe jogar muito, né? Mas vamos jogar, né? O John tá aqui me ensinando. Indo em uma viagem de campo. Chapter 1. Chapter 1. É o... Chapter 1. Chapter 1. Para mim ainda. Acho que ele só consegue ir pular e o meu não. Espera, não é o outro que já aconteceu. O que? O que? Por que mundo estranho, gente? Eu não sei se quando a gente tá no mundo estranho. O ônibus foi com o lado errado. É, é que vira... Ela pegou pro papo. É que viraram... A placa. Entendeu? Viraram a cerca, né? É. Welcome. Bem-vindo. Eu preciso da sua ajuda. Meus blocos caíram. E vocês têm que encontrar todas. Boa sorte. É, a gente vai ter que encontrar todos os blocos. Que ainda bem que tem bastante pessoas. Eu tô colocando uma letra lá. Não, isso não é uma letra. É um negócio pra se esconder do bicho. Entendeu? Entendi. Se escondi. Papai, o bicho... Ali, ó. É o bicho ali, ó. O bicho azul. Pegou o seu, o quê? Não, ele pegou o da menina. Eu tô escondido. Mas que legal. Nossa, é pra você se esconder, papai, do bicho. Entendi. Se ele te achar, você se esconde. Eu achei uma caixa. Perata, siga a canceta. Vamos lá. Agora tá, daí tem que aprender a jogar esse jogo. Vamos lá seguir a seca. Não, mas não consegue. Aqui, a seca. Eu tô com medo do bicho azul. Vou ver ele lá. Não vi. A seca eu tô ensinando. Não tem erro. Ah, porque... Não tem erro. É pra você, ó. O que eu tô pegando? Ah, pegando? Ah, pegando? Ah, pegando. Ah, pegando. Ah, pegando. Ah, pegando? Oh. Vamos lá. Ah, pegando. Ah, pegando. Ah, pegando. Se esconde com a caixa Eu já estou escondendo com a caixa Não, não, não Não, não, não O pai era pra você se esconder Queijaria que quase tinha Você estava Rapaz, não, só quando o bicho aparece em você E se esconde com a caixa Mas ele estava perto, calma Mas daqui a pouco eu saio Mas ele está aqui no teatro ainda Ah, porque eu estou vendo o seu jogo Vamos lá, vou curar mais Vixe papai, o azul papão vai pegar o menino Obrigado Conseguimos juntar todos os blocos Pra mim ainda não Obrigado, espero que Seja pegado você Esse bicho é algo estranho É o bicho É que eu não... É que eu acho que o verde Vamos Vamos É o bicho verde Ele é cego, pai Entendeu? Ele escuta barulho e ele é cego Não enxerga nada Cantado Eu não sei Mas Ele é cego Parece que o Cui está acordado e sabe que você está aí Não precisa Vem, faz Vem, vai, vem, vai, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Eu não vou puxar aqui, eu vou descer aqui, será que morre? Ai, será que o assunto está aqui porque escutei o barulho bem o pé Ai, como eu sou daqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, eu vi o laranja passando Ó, eu tô aqui Você tá no outro jogo? Você não tá no mesmo jogo, não? Não Por que você me chama pra jogar? Aqui Não, não sei É, gente Esse foi o vídeo Espero que você esteja gostado Inscreve no nosso canal e ative no sininho Tchau, tchau